Vamos agora para um outro assunto, porque nesta quarta-feira a Sala de Cinema Cinemartes é inaugurada no Centro Social Urbano do Parque Piauí. O objetivo da iniciativa é democratizar o acesso à cultura, além de valorizar o audiovisual aqui do Piauí. Sabe quem está lá acompanhando essa inauguração? Nosso repórter Rony Oliveira. Rony, que iniciativa mais interessante? A população agora vai ter mais uma opção, não só de lazer, mas principalmente de cultura, não é isso? Oi, Bia, boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Exatamente, inclusive, olha só como está aqui, a sala já está lotando, as pessoas já estão aqui esperando para a exibição do próximo filme, que já vai ao ar daqui a pouquinho. Antes disso, a gente vai conversar aqui agora com o Jardel Ramos, que ele é coordenador aqui do CSU, e vai falar para a gente sobre essa iniciativa. Boa noite, Jardel, seja bem-vindo. A gente quer entender um pouco como foi que esse projeto foi pensado e qual o grande objetivo dele aqui para essas pessoas da Zona Sul. Bem, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. Dizer que é uma honra muito grande hoje a gente aqui do CSU estar dando início ao projeto Cinemars, que é um projeto que foi contemplado através da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, no qual a gente foi contemplado na Lei 7. E hoje a gente está aqui dando à comunidade, à população, essa sala belíssima, que hoje tem aqui a capacidade de estar atendendo 200 pessoas. E hoje aqui já é a segunda edição do nosso filme, que nós estamos aqui transmitindo aqui hoje, diretamente do CSU do Parque Piauí, que é totalmente gratuito. Jardel, e como é que vai funcionar aqui os filmes? Você estava falando agora há pouco sobre a questão das idades, né? Terão sessões separadas para idades diferentes também? Justamente. O cinema vai funcionar em duas modalidades, né? Durante a semana a gente vai ter duas sessões, um infantil e outro adulto. Então é totalmente gratuito, né? As pessoas vêm. E aí, além do cinema também, a criançada, o pai, a mamãe também tem direito à pipoca também, totalmente gratuita aqui no cinema do CSU do Parque Piauí. Esse convite é feito não só para quem mora aqui, né? Qualquer pessoa que quiser vir. Justamente é para todo o público, né? Do estado do Piauí. Inclusive esse espaço é um espaço que é feito para toda a comunidade, não só do Parque Piauí, mas toda a adjacência de Teresina e também de outros municípios que aqui quiserem frequentar também a sala de cinema. Jardel, muito obrigado por conversar com a gente. Olha só, Bia, ele falou sobre as leis, né? Que ajudaram aí na criação desse projeto, né? E tirar ele do papel. E essas leis vêm lá da Secretaria de Cultura que dá essa força, dá esse apoio para que sejam realizados esses projetos. E por isso a gente vai conversar agora com a Secretária de Cultura também, a Ingrid Persia, que vai falar para a gente como foi que aconteceu essa mediação, né? É mais uma entrega que está sendo feita para contemplar várias pessoas aqui dessa região, mas também toda a Teresina. Então, como é que acontece esse projeto? Como é que foi pensado? Boa noite a todos os telespectadores. A gente está aqui hoje entregando mais uma ação da Lei Paulo Gustavo. A execução através do edital 7 da Lei Paulo Gustavo, cujo objeto é salas públicas de cinema. Então, a gente está tendo aqui hoje a alegria de entregar para o CSU do Parque Piauí uma ação de sala pública de cinema. Como o Jardel falou, é um cinema gratuito que a gente está repassando e entregando para toda a comunidade. Preferencialmente para o Parque Piauí, mas não só, né? Para toda a comunidade de Teresina e do estado do Piauí. É mais uma execução da Lei Paulo Gustavo, executada pela Secretaria de Cultura do Estado e do Governo do Estado do Piauí. Existe essa expectativa de que esse projeto possa se expandir também para outras zonas aqui de Teresina? Sim, sim. Em breve, nós teremos a inauguração de mais quatro salas de cinema. Esse edital foi lançado com dez vagas de salas públicas de cinema e nós já temos cinco vagas preenchidas. O primeiro a estar sendo inaugurado é o CSU do Parque Piauí, mas em breve nós teremos mais quatro unidades de salas públicas de cinema. Entre eles, o Teatro 4 de Setembro e nós temos também no interior do Piauí. Nós já temos previsto para a cidade de Floriano, de União e também de Corrente. Secretária, muito obrigado também por conversar com a gente. Foi um prazer. Então, Bia, também não vou mais segurar aqui muito tempo porque a galera já está aqui esperando para começar o filme. A gente já está segurando aqui um pouquinho para fazer essa entrada ao vivo. Vou liberar aqui eles para eles poderem assistir. Volto contigo, Bia. Obrigada pela informação, Rony Oliveira. E que ideia, que iniciativa bacana por meio desse edital, a democratização do acesso à cultura. Muita gente deixa de ir para o cinema porque, enfim, deixa de ir para ter um lazer ou acesso à cultura para guardar o dinheiro para outras necessidades que são necessidades primeiras. Muita gente deixa de ir para o cinema.